Bem-vindos ao canal. Hoje vamos fazer uma oração de proteção e caminhos abertos a Zé Pelintra, um guia espiritual enigmático e carismático das tradições afro-brasileiras. Conhecido como o mestre da malandragem, ele é reverenciado por sua sabedoria nas encruzilhadas da vida. Não esqueça de se inscrever para não perder nenhum detalhe. Vamos começar a oração. Feche seus olhos e eleve seus pensamentos. Ao mestre da malandragem, seu Zé Pelintra pedindo proteção e prosperidade. Seu Zé Pelintra, guia de corações destemidos, pedimos a tua intercessão divina. Em meio aos desafios da vida, ser nosso farol de esperança, afastando as sombras que tentam ofuscar nosso caminho. Com tua malandragem sábia, afasta os males que rondam nossos dias e concede-nos a coragem para superar adversidades. Com teu chapéu de abas largas, protege-nos das intrigas e dos perigos que espreitam nas encruzilhadas da existência. Que tua energia envolvente seja um escudo contra as energias negativas, afastando a inveja e a má fé que possam se dirigir a nós. Em tua presença, seu Zé Pelintra, buscamos prosperidade. Derrama sobre nós a abundância, guiando-nos para oportunidades que floresçam em realizações. Que o brilho de tua estrela nos ilumine nas escolhas, abrindo portas para o progresso e a fartura em todas as áreas de nossas vidas. Ó seu Zé Pelintra, protetor dos desfavorecidos, concede-nos a humildade para aprender com as lições da vida e a gratidão por cada conquista alcançada. Que, sob tua influência, possamos trilhar o caminho da retidão, respeitando o livre-arbítrio alheio e agindo com justiça e compaixão. Em tua homenagem erguemos nossas preces, confiantes na sua benevolência. Que a magia de sua presença envolva nossas vidas, proporcionando paz, amor e prosperidade. Seu Zé Pelintra, aceite nosso sincero agradecimento por tuas bênçãos e orientação. Que assim seja. Axé, seu Zé Pelintra, guardião dos caminhos tortuosos, rogamos tua presença em nossos momentos de incerteza. Que teu olhar perspicaz nos guie nas encruzilhadas da vida, revelando-nos os destinos mais auspiciosos. Com tua sabedoria malandra, ensina-nos a dança da malícia para que possamos desviar das armadilhas que o destino nos reserva. Em teu nome buscamos equilíbrio nas relações, amizades sinceras e amores verdadeiros. Que tua magia esteja presente em nossos laços afetivos, fortalecendo-os com lealdade e compreensão. Seu Zé Pelintra, mestre da sedução, inspire-nos a conquistar corações com respeito e empatia, afastando intrigas e desentendimentos. No terreiro da vida, pedimos tua intervenção para dissipar as energias negativas que nos cercam. Que tuas guias de luz afastem as sombras da desesperança e da tristeza, proporcionando-nos a alegria de viver. Concede-nos discernimento para enfrentar desafios com serenidade, confiantes de que tua presença nos protege de todo mal. Seu Zé Pelintra, mestre da boemia e da celebração, abençoa nossas celebrações e momentos festivos. Que a alegria e a harmonia permeiem nossas festas, transformando-as em rituais de gratidão e amor. Que a música e a dança reverenciem tua energia, elevando nossos espíritos em honra à vida. Em tuas mãos depositamos nossos pedidos de prosperidade material. Que as portas do sucesso se abram diante de nós, possibilitando conquistas financeiras que reverberem em benefício não apenas próprio, mas também daqueles que necessitam. Compartilhamos contigo nossos anseios por uma vida plena e abundante. Seu Zé Pelintra, sábio e generoso, agradecemos por tua constante presença em nossas vidas. Que tua magia perdure, trazendo luz a AOS em nossos dias e abrindo caminhos de evolução espiritual. Aceite nossas homenagens e nossos votos de gratidão, pois em tua essência encontramos amparo e inspiração. Que assim seja. Axé, ó seu Zé Pelintra, guardião das sendas misteriosas, imploramos tua bênção sobre nossos projetos e empreendimentos. Que tua astúcia inspire nossas decisões, levando-nos a escolhas que culminem em realizações duradouras. Concede-nos a sabedoria para administrar nossos recursos com responsabilidade e generosidade, partilhando com aqueles que carecem de auxílio. Em tuas mãos depositamos a cura para as feridas da alma e do corpo. Seja a força que alivia nossas dores, físicas e emocionais, e que tua energia restauradora promova o equilíbrio necessário para a plenitude de nosso ser. Seu Zé Pelintra, mestre da compaixão, ouça nossas preces por saúde e bem-estar. No compasso da vida, pedimos que conduza nossos passos com harmonia e discernimento. Que tuas guias nos apontem os caminhos iluminados pela verdade e pela justiça, para que nossas ações reverberem como notas melodiosas na grande sinfonia do universo. Inspira-nos a viver com integridade, respeitando a diversidade que enriquece nossa jornada. Seu Zé Pelintra, apreciador da noite e das estrelas, consagra nossos sonhos sob o manto da tua influência. Que durante o silêncio da madrugada, nossas aspirações se fortaleçam, guiadas por tua presença benevolente. Que alcancemos nossos objetivos com humildade, celebrando cada conquista como uma vitória conjunta contigo. Na roda da fortuna, pedimos que com tua astúcia, desfaças os nós que impedem nossa prosperidade. Que tua energia transformadora nos conduza a novos horizontes, onde a abundância se manifeste em todas as áreas de nossas vidas. Seu Zé Pelintra, arauto da sorte, abençoa nossos caminhos com a promessa de dias melhores. Com gratidão e fé, encerramos nossas preces confiantes na tua generosidade e proteção. Que tuas guias nos conduzam pelos trilhos da vida com leveza e determinação. Em nome da comunhão espiritual, rendemos homenagens a ti, seu Zé Pelintra, agradecendo por tua presença constante e por todas as dádivas que generosamente nos ofertas. Que assim seja. Axé, se gostou da oração, não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar, ajuda demais o canal. Que a boa malandragem esteja sempre contigo. Obrigado.